E a gente continua falando sobre dengue, a gente continua falando sobre saúde pública. Os números da dengue estão subindo em Curitiba e por isso as autoridades de saúde estão promovendo mutirões de limpeza e conscientização. Acompanhe todos os detalhes na reportagem a seguir. De casa em casa, os agentes de endemia vão fazendo o trabalho de prevenção e conscientização. Então, nós chamamos no portão, o pessoal vem recepcionar a gente e a gente avisa que olha a área externa, vê se tem possíveis criadores de dengue, orienta o pessoal, é isso. Com a alta de dengue no estado do Paraná, as autoridades sanitárias estão promovendo atividades preventivas em bairros aqui de Curitiba. Eles levam informação e conscientização para moradores por meio de um mutirão que faz limpeza de materiais que possam servir de possíveis focos para a dengue. O bairro de hoje escolhido foi o São Brás. O mutirão Curitiba Sem Mosquito passou por cerca de 45 quarteirões do bairro São Brás e vai se estender por mais bairros da cidade. Nós tivemos a identificação de um caso autóctone aqui nessa região e por isso que a gente está fazendo essa varredura, esse recolhimento de resíduos. Já foi feito o bloqueio de transmissão pelos agentes de endemia, eles já passaram em todas as casas, já removeram o que eles conseguiram fazer. E aí, para complementar esse bloqueio de transmissão, nós estamos fazendo o mutirão de recolhimento de resíduos. Para participar da ação, a administração regional do bairro Santa Felicidade orienta a população a colocar os resíduos para fora do imóvel. Nos dias 5 e 6 de fevereiro, um caminhão disponibilizado pela prefeitura vai recolher os lixos. A gente observa que o mosquito tem usado desde uma tampinha de garrafa jogada no fundo do quintal, até esses tonéis de água que as pessoas têm usado para acumular água da chuva, para poder limpar a calçada. Então, a gente pede muito, esse é o momento, esse período crítico vai até abril e maio. Depois, por causa das questões climáticas, todo esse movimento se retrai. Então, pedimos que as pessoas façam isso semanalmente, olhem as suas residências, olhem os seus quintais e façam a remoção de toda e qualquer coleção hídrica. Dona Lourdes de Almeida deixou os agentes entrarem na casa para fazer a vistoria. Na residência dela, tudo estava nos conformes, sem água parada e as plantas sem pratinhos para não acumular água e criar possíveis focos de dengue. Então, a gente olha tudo que possa acumular água, orienta o morador, já vira ali na hora. Se tiver coleta, se tiver larva de mosquito, a gente recolhe, leva para análise, para saber se é do Aedes aegypti. Esta foi a segunda ação conjunta das Secretarias de Saúde e Meio Ambiente nesse ano contra o mosquito Aedes aegypti. A primeira aconteceu no bairro Tatuquara, em Curitiba. De acordo com o último boletim informativo da Dengue, do dia 1º ao dia 23 de janeiro, Curitiba havia totalizado 92 casos confirmados, sendo 11 autóctones, em que a contaminação aconteceu na cidade. Agora, os números já são outros. Então, nós estamos com 165 casos importados e 18 casos autóctones. Para todo caso autóctone, a gente está fazendo esse grande movimento de bloqueio de transmissão com os agentes de endemia e mutirão de recolhimentos com o meio ambiente. É muito importante que cada um faça a sua parte. A primeira, de fato, é sempre verificar a sua residência, o seu quintal, a sua casa e também o entorno da sua residência. Ter essa preocupação é necessário porque Dengue é muito comportamento de sociedade. É aquela tampinha que está largada no chão, é aquele lixo que foi rasgado por animais e que foi colocado de forma errada antes do horário do veículo passar. E com isso, vários objetos que podem acumular água parada estão nas ruas. Então, é muito importante que cada um faça a sua parte. E a segunda parte, importantíssima também, é receber muito bem os agentes de endemias. Ontem, por exemplo, na minha residência foram agentes de endemias para poder verificar. Porque não foi o caso, mas mesmo você tomando todos os cuidados, pode ser que você esqueça alguma coisa. Ou pode ser que você nem tenha noção de que uma determinada característica da sua residência ou algum vaso que você colocou em um local pode ser algo perigoso. Não foi o que aconteceu na minha residência, não é o que acontece na maioria das residências aqui no litoral do estado. Mas é importante que todo mundo faça a sua parte e sempre receba muito bem os agentes de endemias, porque eles estão trabalhando para garantir a sua saúde. É sempre muito importante recebê-los bem, inclusive, se você puder, ofereça uma água, ofereça um banheiro, porque eles estão trabalhando nas ruas e eles precisam também desse apoio.